Receita Saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia, Murielle. Bom dia. Bem-vinda. Faz tempo que você não aparece por aqui, né? É, um pouquinho. Como é que tá o bebê? Tá grandinho, né? Tá grande. Quantos anos tem? Tá com um ano e dez meses. Hoje a Muriel trouxe dois sucos detox. Detox. E um, você falou que é um seca-barriga. Isso, com enfoque mais na questão do desinchar a barriga. São cinco morangos? Cinco morangos? Ah, mas eu só tenho dois. Eu não tenho morango. Tá na época de acerola. Eu quero pôr uma acerola. Pode pôr. O suco, você pode ousar. Pode mudar a receita. Aqui são cinco morangos. Suco de duas laranjas. Aqui nós vamos utilizar um pedacinho de gengibre. Bem grandinho, né? É, bem grandinho. Porque vai ter uma ação termogênica, né? Então, o gengibre é o diferencial, é o essencial pra esse suco, né? É o essencial, sim. Por quê? Porque a gente também quer que esse suco, ele ajude na queima de gordura. Então, ele tem a ação termogênica. E aí, aqui nós vamos acrescentar a maçã. Nesse aqui... Com casca e tudo? Com casca e tudo. Com casca e tudo. Aí, Maita, aqui tá... Eu tenho chia. A chia não pode faltar, né? Eu tenho chia. Eu vou colocar uma colher de sobremesa. E aqui, eu vou dar essa opção pro pessoal de casa, que é o xilitol. Que é um adoçante que tem menos calorias e tem um sabor muito parecido com açúcar. Porque a reclamação do pessoal de casa, pra não tomar o suco detox ou os chás, é a questão do doce. Ah, é muito amargo. Ah, é muita gelada. Colocar o adoçante também não é muito legal, né? E, justamente, então assim, a pessoa vai ter a opção de colocar o xilitol ou não. E a quantidade... Olha, que lindo! Correta pra... Nossa! Pra uma pessoa. Olha só, um suco detox. Bastante fruta, né? Se você ligou a TV agora, aqui a gente tem morango, laranja... Morango, laranja, maçã e o gengibre. Não contando que o poder de saciedade que a pessoa vai ter com um suco desse... Super grosso. O gengibre é muito bom. Muito bom. Bom, daqui a pouquinho eu termino de tomar esse suco, pra que eu possa provar o outro, né? A gente já lavou tudo aqui, já preparou pra bater o segundo suco, que também é um suco detox, mas com uma finalidade maior de secar a barriga, é isso? Isso, de diminuir o inchaço da região abdominal, de melhorar a digestão. Nossa, mas quem quer perder a barriga, né? Ninguém, nem as mulheres, nem os homens, ninguém quer diminuir o excesso da barriga. Então vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós vamos usar o abacaxi. São duas fatias de abacaxi. Duas fatias de abacaxi. Aqui o kiwi. A maçã, ela é muito... Ela é rica em quercetina. E aqui a gente vai usar a maçã verde. Limão. Limão. Suco de um limão. E aqui nós vamos colocar uma folha de couve. Nós vamos acrescentar água também. Temos duas aqui, mas é uma só? É, mas é uma só. A quantidade é uma. Isso. E olha só o copo, gente. E é legal até pra brincar com as crianças. A questão das cores. Às vezes a criança não consome a fruta no dia a dia. Não ficou amargo. Não ficou amargo e não ficou azedo. O abacaxi. O abacaxi. O abacaxi. Que tava docinho, provavelmente. É, eu também. Fez todo esse efeito. Porque, gente, aqui tem limão. Tem a couve. A couve. A maçã verde. Eu achei que fosse ficar amargo. Não ficou amargo. Uma delícia. Se por um acaso você tá ligando a TV agora, acesse lá o site do SPT Interior e não perca essa receita e muitas outras. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada. Eu te espero aqui de novo com aquela criancinha linda, tá bom? Vou te deixar. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você.